Música Olá, muito boa tarde! 25 de julho de 2015, o Bom Demais está no ar. O programa deu um tempinho devido à transmissão dos Jogos Pan-Americanos, mas agora a gente volta com tudo e vamos começar mostrando pra vocês de casa tudo o que aconteceu no Perifulia 2015, que aconteceu logo no comecinho desse mês, nos dias 3, 4 e 5 de julho, mais uma parceria com a TV Antena 10, Camarote Bom Demais e o evento foi super sucesso. As melhores atrações nacionais passaram pelo Corredor da Folia e eu estive por lá registrando tudo, claro, pra não deixar você de fora, pra você conferir tudinho o que aconteceu nessa super festa, tá bom? E pra começar o programa de hoje, vamos conferir o que aconteceu no primeiro dia do Perifulia, que contou com a participação da banda Chapop no trio e no Camarote Bom Demais, dois de Valdantas fazendo a alegria da moçada. Confira! Música Primeira noite do Perifulia, sucesso absoluto, há um som de Chapop e Águia Abrindo, essa grande festa linda. Primeiro dia, olha aí, música de sucesso, e é com esse clima que a gente continua aqui, mostrando pra você que está ligadinho na TV Antena 10, os melhores momentos dessa super festa, que é o Perifulia 2015, sucesso absoluto, noite linda, de muita alegria. Sucesso com o Chapop nessa super festa, que é o primeiro dia, tem mais, tem mais, a gente começa com o Chapop. Música Primeira noite do Perifulia 2015, começando com o pé direito no trio ao som de Chapop. Aqui do meu lado, o Avni, estourado em todo o Piauí e região. Avni, como é que é, está tocando hoje na micareta aqui no Perifulia? Prazer imenso estar aqui pela terceira vez, acabamos o show agora, foi lindo demais. A gente já teve aqui há dois anos consecutivos e agora é o terceiro ano. Foi lindo, o carisma do Piauí e essa é uma coisa incrível. Quando eu toco em Piripiri, quando eu toco no Piauí me sento em casa e hoje não foi diferente, foi lindo demais, a energia é boa demais. Fala um pouquinho pra gente sobre esse show de hoje. A gente começou com um repertório novo aqui, a gente foi a primeira banda da noite, hoje é o primeiro dia de três dias que vamos vir aí. Foi uma noite especial, a gente está vindo de alguns shows, mas a energia foi a mesma e eu acho que foi compatível com o público lá embaixo, a gente conseguiu curtir, cantar. E foi diferente, foi bom, eu quero voltar no que vem de novo aqui do Perifulia, pressão, hein, pai? Ah, mas dependendo da galera, com certeza isso vai acontecer, viu, Aven? Olha, eu estava ali no cantinho observando o teu show e acho que todo mundo vê a energia contagiante que você tem em cima do palco, né? Você não para quieto, menino. É verdade, cara. É muito amor, bicho, é muito amor e é muita energia, realmente. O palco é o lugar que eu me sinto mais à vontade e quando eu vejo pessoas comigo lá embaixo dançando e cantando comigo, eu me sinto mais à vontade ainda. E eu acho que a empolgação tem que partir primeiro da gente, né? Poder contagiar o pessoal lá embaixo não é diferente. A gente começa na pisadinha, na batida, é envolvente comigo e eu tento envolver lá embaixo com a dança, com chamando, gritando e foi bom, cara. E acho que a energia é essa. Falando em pisadinha, muita gente fala que o som do chapop é uma pisadinha. O que é essa pisadinha? Boa pergunta. A gente praticamente criou um ritmo novo, porque a gente não é nem forró e nem axé. O chapop não é mais axé, nunca foi axé e também não é forró, nunca foi forró. A gente criou um ritmo. Eu costumo dizer quando o chapop, você toca o quê? Eu toco chapop, que é uma mistura de forró com axé, que acabou dando certo. A gente tem cinco anos de história, mas um mercado mesmo valendo, então estamos há três anos e até hoje não tem nada ainda parecido com a nossa batida. A gente roda estúdios aí pelo Brasil inteiro e os produtores não sabem dizer o que é. É chapop. E eu acho que a resposta é essa. A gente toca chapop e tem dado certo e tá valendo aí. A história do chapop começou logo aqui pertinho, aqui do Piauí, aqui na Serra do Ceará. Poucos quilômetros, a gente tá em Piripiri, que é poucos quilômetros da divisa do Piauí com o Ceará. E o público com você no Piauí é imenso. A galera te adora, onde você toca, casa cheia. Aqui você deve esse sucesso no Piauí. Eu acho que o Piauí, a gente tem um caso de amor no Piauí, realmente. E foi o primeiro estado depois do Ceará, que é meu estado, eu sou de Sobral, no Ceará, que eu amo. E foi o primeiro estado depois do Ceará que abraçou a gente. Então, eu acho que eu devo ao Piauí também. E eu acho que o carinho que eu sinto pelo Piauí é bem nítido, eu acho. A gente toca no Piauí sempre a casa cheia, realmente. Eu agradeço muito. E o mínimo que eu posso fazer, obrigado Piauí, obrigado a esse estado que tem me acolhido muito. Obrigado Piripiri, obrigado Terezinha, obrigado Parlaíno, que a gente vai sempre. E eu tenho um caso de amor realmente com o Piauí. Piauí, ó, mora no meu coração de verdade. Quem me conhece sabe. Agora, olha, eu tenho uma curiosidade, porque eu já percebi que você se veste de uma forma bem diferente nos shows, né? Você é bem estiloso, tem um estilo próprio, a galera pira, principalmente as meninas. Me conta, você tem a ajuda de alguém? É você mesmo quem escolhe os looks? Como é que é? Eu tenho algumas ajudas aí, pessoal que me ajuda. Mas eu procuro ser eu mesmo, sabe? O estilo que eu continuo a tocar é o meu estilo, o que eu me sinto bem no dia, entendeu? Eu realmente, vou ser sincero, eu não visto pra agradar a galera, eu visto pra mim. Eu gosto de me sentir à vontade, eu gosto de me sentir solto no palco. E se eu estiver vestido com uma roupa que eu não me sinto bem, o show não é o mesmo pra mim. O show não, não. Então, cara, isso tá feio, mas, cara, eu vou com isso aqui, porque com isso eu vou cantar bem. E o pessoal tem gostado, tem feito igual também aí. Então, o estilo Shepop, vista o Shepop também. Agora, olha, posso contar um segredinho, uma coisa que eu fiquei sabendo de você? Que eu tô há um mês, mais ou menos, promovendo, falando das bandas que estão aqui no Perifolia. E aí, conversando com uma pessoa e outra, eu descobri que as roupas que você veste das lojas, você às vezes pega e customiza. Muda a roupa, né? É isso, isso. Falar a verdade, é sério. Toda roupa que eu pego, eu corto. Toda roupa que eu pego, eu corto. Essa aqui também. Essa aqui é do meu amigo Laila Mesquita, que eu estou vestindo aqui. E era grandona, eu corto. Tudo eu corto. Porque eu acho que dá mais Shepop, né? Eu acho que o meu estilo é mais... É diferente, eu gosto de ser diferente em relação a isso. Tudo eu corto. Short eu corto, calça eu corto, blusa eu corto. Boné eu não corto porque não tem como cortar, mas o que tiver eu tô cortando aí, eu customizo. Faço a onda todinha pra ver o que vai rolar no palco aí. Tá bom, Avni. Com tanto sucesso assim, me diz onde é que vocês pretendem chegar. Cara, eu pretendo chegar... Acho que eu... É um lugar que eu me sinto bem, né? Eu acho que a gente tá no caminho certo. A banda, como eu falei, só tem cinco anos e três anos de história mesmo profissional. Então, acho que a gente tá no caminho certo. Deus tem me abençoado muito. Eu devo muito o sucesso que eu tenho hoje com a banda, que não é meu, é da equipe inteira. A Deus, realmente. Eu costumo dizer que é um milagre de Deus, a nossa história. Porque em tão pouco tempo a gente conseguiu o que está praticamente o nosso Ceará, o Piauí, o nosso Maranhão. A gente também tem um carinho especial. Amanhã a gente tá indo pra Jão Pessoa, Paraíba. Tá rodando aí, então. Tem sido bom. Eu pretendo chegar no Brasil. O Brasil vai conhecer o Chapópa ainda muito mais. E que Deus abençoe, Deus na frente. Eu acho que quando Deus no coração, a gente consegue muita coisa aí. Tá bom. Pra finalizar, eu me disse uma coisa. Quando você fala em Piauí, qual a lembrança que vem na tua cabeça? O que você pensa? O que vem na mente? Energia, carinho e amor. Quando fala no Piauí, o show vai ser... Posso falar uma palavra? Não. Isso vai ser muito bom. Quando fala Duca, vai ser foda. Quando fala no Piauí, eu venho alegre demais. Piauí, amo vocês. Então tá bom. Então vamos encerrar fazendo X? Ciane, Xepope. Vem comigo, pressão, piripiri, Piauí. Beijo. Agora aperta o play que tem muita música boa aqui no Camarote. Bom demais ao som do DJ Danilo Fiuza, que tá fazendo som pra galera nos intervalos das bandas. Danilo, prazerzão que tá com a gente hoje aqui no Camarote. Me conta como é que é o set numa micareta? Como é que você bola tudo isso? Pô cara, eu trouxe o som, apesar de ser underground, pegaram comercial, pra não causar aquele choque, sabe? Eu trouxe o som pra não perder a identidade, mas eu trouxe o vocal bom, trouxe coisa nova, trouxe aquela pegada do house, eu trouxe o som bom pra todo mundo ouvir. E eu acho que a noite tá ótima, eu tô vindo pro Piripiri pela segunda vez, eu tô adorando a festa, tá maravilhosa, sabe? O evento tá fantástico, a organização tá de parabéns. Eu adorei vir, espero vir mais vezes. Como o DJ, claro. E o público também, com certeza. E o público também, com certeza. Primeiro dia do Pirifuli, atração da Arena. E não podia ser diferente, sucesso total com ele, Dordival Dantas, que é um dos poucos artistas brasileiros que tem seu repertório autoral cantado do início ao fim pelos fãs. Olha só que prestígio e que satisfação te receber nessa noite maravilhosa, hein Dordival? Tudo bom? Tudo bom, hein? Que alegria essa sua, hein? Coisa boa. Obrigado, Piripiri. Obrigado, Piauí, pelo carinho e respeito de muito tempo já. Foi bom demais. Fiquei feliz demais poder tocar nessas pessoas agora, depois do meio de junho. E como você falou, a base do forró, de nós mesmos. Claro que aqui e lá tem umas exceções, eu abro pra cantar canções de alguns artistas, de alguns compositores, que eu também gosto, que sou fã e que aprendi muito ouvindo nos rádios. Mas dá pra gente ganhar o pão no nosso próprio suor mesmo. Agora me diz uma coisa, Dordival, fala um pouquinho pra gente sobre esse show de hoje, primeira noite do Pirifolia, você como atração principal da arena e a galera, né, curtindo bastante, cantando todos os seus sucessos. Fala pra gente um pouquinho sobre esse show de hoje. Bom, dividi aí, palco entre aspas, né, com o Ave, no X-Pop, agora a banda Me Namora, e a gente fazendo forró, conversando com um dos rapazes aqui da organização, ele deixou bem claro o insistir no forró, prezar pelo forró. E nós temos que prezar realmente pelo forró, que é um ritmo nosso mesmo, né, uma coisa assim, é o jazz do Nordeste pra mim. E é como eu te disse, cheguei aqui muito feliz, tocar pra uma plateia maravilhosa dessa aí, não tem preço, só tenho a agradecer a Deus e a todos que compareceram. Então, você vem do forró, que é esse ritmo bem nordestino, e hoje tocando numa minha carreta, que tem como carro-chefe um achar. E aí, numa hora dessa, o show muda, como é que é, ou não? Vai mesmo com o seu repertório, com o show? Não, eu toco o forrózinho, vem o quanto, faço uma careta e dá certinho. É, contribui, eu acho que é a mesma coisa. De jeito que lá no trio eles, talvez toque alguns forrós na levada lá, mas eu gosto de manter mesmo a tradição mesmo, o forró mesmo, a levada do forró. E no final, sempre gosto de colocar uma quadrilha pra lembrar a época junina, que terminou agora, mas não muda não. Cada um na sua praia mesmo é música. O importante é que é música. independente do que seja reggae, seja rock ou qualquer coisa, num evento eu acho que você deve manter o seu estilo de tocar. Indiscutivelmente, seus sucessos são tocados por muitas bandas, né? Reproduzindo seus sucessos. É melhor compor ou cantar? Ou tem diferença, não tem? São sabores diferentes, prazeres diferentes. Eu comecei ouvindo artistas, bandas, cantando minhas canções, e isso me causou grandes felicidades, muitas alegrias. Depois que passei a subir nos palcos e cantar, também foram muitas alegrias, e se Deus quiser, ainda vão ser. Então, uma felicidade dupla. E isso eu desejo para qualquer pessoa que compõe, que sonha viver isso. É muito bom. Espero que Deus me ajude a cuidar até a hora que Ele achar que eu devo parar. Agora, sabe o que é mais bacana de você como artista? É que você agrada todas as idades e todos os estilos, né? Agora, me conta assim, qual que é o segredo pra tanto sucesso? Eu acho que não tem segredo, não. Você ser natural, eu acho que é uma coisa muito boa. E eu sempre pedi a Deus oportunidades nessa vida. E eu acho que foi o que Ele me deu, é o que continua me dando. Eu sou um safoneiro, do jeito que eu toco lá em casa, eu subo no palco e toco. É natural. E eu acho que, mesmo com arte, né, como diz o Donato, artificial, não chega aos pés do natural. E é isso que eu faço, sou no palco com a vontade muito grande de agradar a todos, fazendo o meu forró. E com a felicidade muito grande, por Deus ter me dado esse dom, essa profissão. E quando eu vejo as pessoas lá felizes, eu vou levando, vou levando. Não sei quando eu vou tocar, o que vou tocar, o que não vou tocar, o que não vou. É mais ou menos como uma espécie de improviso, só que organizado, direitinho ali, com o intuito de agradar de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 anos. Voltando a falar, é música pensada no conteúdo, na qualidade. E não só, talvez, em algo tão passageiro, embora parecendo sucesso. Sabe por que eu falo do seu alcance? Porque um comentário que eu escuto bastante, a gente sabe que o carro-chefe é o forró do Nordeste. Mas eu escuto bastante as pessoas falando assim, as pessoas que não se adequam muito ao forró, eu não gosto de forró, mas eu curto doce de Valdantas. Isso que é o bacana, né? Agradar a todos esses públicos. Mas isso tem a ver também, eu acho, com a maneira do que eu aprendi. Eu toquei em banda de bailes, e isso foi uma faculdade maravilhosa. Então, o fato de hoje eu tocar forró, tem uma essência de um pouco de tudo, de outros estilos. E eu acho que faz com que todo mundo goste. E o fato de não ter palavrões das canções, eu acho que isso ajuda muito. Você não vai se sentir mal em uma canção que eu cante ali em cima do palco, você lá embaixo. Então, isso também ajuda muito. Uma pessoa com mais idade, uma criança, com certeza não vai se sentir mal. A não ser que não goste de ser elogiada e de ouvir canções com belas letras. Agora, já atacando um pouquinho de tiete, eu quero dizer que eu sou super fã, tá bom? É uma honra te conhecer pra mim. Adoro seus sucessos. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que eu cantei com muito carinho aí, pra todos vocês. Obrigado, Piripiri. Obrigado, Piauí. Obrigado a todas as cidades, regiões aqui vizinhas. Cheiro no coração. Espero que eu possa voltar logo, que a gente possa nos encontrar logo, logo. A vida é isso, mundo dá muitas voltas. É uma delas que a gente vai se encontrar e que seja breve. Tom, chão! Agora, Luiz, quando você lembra do Piauí, você lembra de quê? Tudo de bom. Quando eu não tô no Piauí, eu sinto saudade. Quando eu tô aqui, sinto saudade de casa e de outros cantos. Quando eu chego lá, já sinto saudade do Piauí novamente. Piauí é maravilhoso. Vocês têm que agradecer a Deus por esse estado, por esse povo e por cada cidade. Aqui é fantástico. Uma curiosidade pessoal minha, é sua marca registrada, é seu cabelo, que você usa sempre grande, mantendo. Tem algum cuidado especial? Como é que é seu xodó, pelo lado do ego, não é? Não tem isso, não. Não tem. Qualquer chapu eu uso, se não tiver do meu jeito. Eu não tenho muita cor escura, não. Eu acho que... Eu não concordo muito com esse negócio de... Cabelo é assim. Tá bom, penteou. Deve ter lavado ontem. Antes de ontem. Tá aqui. Tá cheiroso ou tá cadendo? Nossa, tá cheiroso. Bem cheiroso, viu? Obrigado. Então tá bom, pra encerrar, eu te um beijo. Porque eu sou fã. Tá bom? Tá aí, Dordival Dantas agitando a primeira noite do Perifolia na Arena, colocando todo mundo pra dançar muito forró ao som de seus sucessos. Obrigada, Dordival. Bom, viu só que hoje o Bom Demais tá pura festa. Hoje comigo você confere todos os detalhes, a cobertura completa sobre o Perifolia 2015, com a participação, com a parceria da TV Antena 10 e lá na Arena com o Camarote Bom Demais. Desde já, quero agradecer todos os parceiros por terem apostado nessa marca. Camarote Bom Demais tá voltando com mais novidades em outros eventos também da Capital e isso foi só o começo. No próximo bloco, vamos conferir toda a folia no segundo dia de Micareta no Perifolia. E contou com a participação da banda 8794 no trio e na Arena a cantora Márcia Felipe tocando muito forró pra galera. Tá bom? É no próximo bloco. Não sai daí que eu volto já. Música Música